A Sala Ruanda foi o local escolhido para a realização da mesa redonda Juventude, Vulnerabilidade e Cobertura Midiática. O debate abordou como a temática da juventude é transmitida pelo jornalismo paraibano e qual o papel da mídia na construção de narrativas para minimizar a vulnerabilidade social a que jovens estão suscetíveis. A mídia, na verdade, tem um grande desafio hoje, que é abandonar os estereótipos de um jovem padronizado e veicular mensagens afirmativas e humanizadas que dialoguem com o diferente, que ensine o respeito pelas diferenças, pela diversidade social, cultural, de gênero. E, assim, nós temos que compreender que a mídia tem um papel educador na sociedade porque é ela que forma as consciências, entendeu? Então, por conta disso, ela precisa estar voltada para uma mensagem afirmativa que promova essa educação pelo respeito, pela convivência, em nome de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Estiveram presentes no evento representantes das Secretarias Estaduais de Educação e da Mulher. Então, pensando nesse fenômeno que tem crescido muito, a questão da violência, a questão da vulnerabilidade que está inserida do jovem, a Secretaria de Educação da Paraíba, tem desenvolvido diversos projetos. A gente trabalha dentro da perspectiva de direitos humanos, de cidadania, fazendo com que esse jovem possa pensar que, além de estudar português e matemática, ele precisa pensar que ele é um ser que vai estar atuando dentro da sociedade e que ele pode ser um ser transformador. Então, a gente tem pensado isso junto com os professores, junto com a comunidade escolar, mas esse é um desafio para toda a sociedade civil. E a Secretaria da Mulher, ela trabalha com a questão da mediação, com parcerias com outras secretarias, com intersetorialidade, para que essas secretarias que têm essa pauta específica voltada para esse público, que é a juventude, estejam minimizando esses complexos sociais que nós enfrentamos. Porque a política pública, ela não se dá isolada só em uma única instância, ela se dá dentro de uma intersetorialidade para trabalhar em conjunto, para minimizar essas desigualdades sociais, que nós sabemos que é uma desigualdade não só social, mas racial e histórica.